Cara, interessante que ouvindo você falar, me parece que comparado com uma Venture Capital típica, o começo e o final são muito semelhantes, no sentido de que eu capto uma ideia, eu encontro um negócio com um potencial interessante e no final eu busco um exit, eu busco realmente a concretização de um lucro, de um ganho patrimonial. Só que o meio que me parece que é o grande diferencial não é só tá aqui a minha mala de dinheiro e vai utilizando e se der certo eu vou ganhar com você nisso. Vocês entram junto, vocês participam, tem um comprometimento com essa ideia e com o desenvolvimento dela. Faz sentido isso? E mais que isso, faz muito sentido, mas mais que isso, quando o Venture Capital tá muito preocupado com o quê, né, e o resultado daquelas planilhas de Excel que são fantásticas, mostram ganhos incríveis. Às vezes pra me sentir melhor eu olho uma planilha de projeção de caixa e de valuation só pra gente, olha que coisa maravilhosa, né. Um P&L, né, um business plan. Você dorme melhor à noite de ver uma coisa dessa, né. Eu também penso igual, eu também penso igual. Aquelas planilhas são fantásticas, o pessoal que estuda finanças, economia e tal. A valuation é algo que veio pra trazer luz à humanidade. Mas, então quando eles estão muito presos no quê, nós estamos muito atentos ao como. E o como já é uma viabilidade econômica. Tem o case que não fazem sentido, que não se justificam, né, seja porque o preço, né, daquela tecnologia vai ficar muito alto, o mercado não vai poder consumir aquilo, tem que esperar mais um pouco e por aí vai. Então, é muito econômico, tá, procurar uma Venture Builder. Parece que eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas se eu tô com uma ideia hoje, tá, e eu não sou exatamente um executivo de mercado com capacidade administrativa, com capacidade de contratar times de tecnologia, eu não procuraria um Venture Capital, eu procuraria uma Venture Builder. E tem pouquíssimas no Brasil, infelizmente. E são os empresários, os candidatos que procuram por vocês, vocês fazem prospecção ativa também, como é que é esse processo pra encontrar essas oportunidades de negócio? Tá, as prospecções ativas, elas são complexas, tá, porque aparece tanta gente querendo refazer o Uber, tentando refazer o Apple e por aí vai. Eu acho interessante a sua fala, porque eu já vi uma crítica dessa, se eu não me engano, ou foi no programa dos sócios ou do Primo Rico, o pessoal comentando justamente isso, que o ecossistema, às vezes de inovação brasileiro, ele é muito mais pautado em replicar projetos que já existem do que criar realmente algo totalmente novo e inusitado. Então, é recriar a Uber, recriar a Apple, como você falou, faz muito sentido. É, na minha leitura, se perde o problema. E quando você faz algo, né, você diz assim, eu tenho uma solução. Uma solução, ela parte do princípio de um problema. Se você não inicia de um problema, você não tem solução. Você tem distrações. E é isso que a Venture Builder é muito crítica. E nos processos abertos, as pessoas às vezes se frustram, porque chegam com coisas que não resolvem problemas reais. Poxa, e o Brasil tem tanto problema para resolver, tem tanta oportunidade de fazer coisas pequenas, mas que funcionam e que, enfim, solucionam e trazem ganho, que as pessoas deviam desligar um pouco a televisão e ver esses filmes norte-americanos. Deviam aprender, né, de uma forma muito simples, que a cada um milhão de ideias, apenas uma vai ser bilionária. Apenas uma vai ser um unicórnio. E aí, dentro dessa humildade, faz o seu projeto, realiza. De repente, você não é um unicórnio, mas você se dá bem, você consegue ali se realizar com aquilo. Então, é um princípio econômico a Venture Builder. E esse é o reforço que eu vou ficar falando toda vez que você me perguntar. E aí, quando você diz assim, olha, vamos fazer quase que eu falo nem nariz para cima nem para baixo no lugar, né? Vamos fazer o negócio acontecer sem pensar que você pode se tornar um unicórnio. A questão aí entra, propósito, entra se libertar um pouco do ego, né? Tirar um pouco essa questão de que eu quero me tornar um unicórnio. Por que você quer? Por questões financeiras, mas também por uma realização de ego, né? Então, aí fica muito pautado no dinheiro, na grana, no resultado final, e não na causa, e não na solução do problema, e não entregar alguma coisa. Não sei, assim, me vem essa... Faz muito sentido pela fala do Fábio, assim, qual o problema de negócio que você resolve? Ou o problema social, que cria oportunidade de negócio? E, assim, todo mundo quer ser unicórnio. Mas, assim, precisa... Por que você quer se tornar um unicórnio? Será que ser uma empresa com um valuation de 50 milhões já não é algo legal? 100 milhões, 20 milhões, 10 milhões? Por que o valor... Por que eu tenho que bater um bi para ser um negócio de sucesso? Por que eu tenho que ser a Uber? Então, acho que isso também... E aí é o empreendedorismo puramente financeiro, né? Eu já começo o negócio pensando no valor de mercado, e não o empreendedorismo como causa, assim, olha, qual que é o problema... Por que eu estou transformando esse mundo, de alguma forma, num lugar um pouco melhor do que ele era antes da minha presença aqui?